Eita galera Chama menino Rapaziada, tamo aqui ó Essa caatingona bruta Acabei de entrar aqui, né Fazer um vídeo aí pra vocês hoje aí Falando a respeito aí E passando dica De como cavar um buraco aí, né De tatu Parece besteira, mas não é não galera Fica até o final aí que eu vou explicar aí algumas coisas a vocês E alguns cuidados, né Já que tá no mês de maio aí Aqui pra nós, galera chama o mês das cobras, né E as cobras é de duas, galera E, né, perigoso Boca de buraco e tudo, a noite, de dia, né Tô com Belinha E delegada aqui Beleza, tamo indo aqui Em busca aqui de um buraco, né Esse eu achei ele ali Na frente ali pra fazer uma demonstração pra vocês E alguns ensinamentos De como eu cavo um buraco, galera Quando eu chego E o que é que eu faço, né Quando eu chego no buraco Como é que eu faço a A primeira Chegada no buraco, né O que é que Como é que eu faço O que é que eu faço O jeito que eu faço Né O que eu faço Quando os cachorracuam Que eu chego no buraco Né E Os cuidados que eu tomo Viu Eu vou tá passando pra vocês aí Esses ensinamentos hoje Viu Desde já quero agradecer aí 70 mil inscritos Graças a Deus Tenho a agradecer a cada um de vocês aí Nunca imaginava Né Que ia chegar até Esse ponto, galera 70 mil Seguidor Então eu só Tenho a agradecer a todos vocês aí Viu Um motivo de muita alegria Hoje Vou tá uma oitona de caruá ali Bem fuçada Deixa ele na frente Beleza Bora, delegada Mancambira Fica até o final, galera Aí, viu Pessoal, vocês ficam até o final Vai ser um vídeo bem interessante Tô até sem as perneiras, ó Já um descuido aqui que eu dei Foi vim sem as perneiras, né Luva, galera As luvas que eu tinha Já se acabaram também É muito importante O cara tá É Usando luva no mato também, né Você Guardar na bolsa Pra quando chegar no buraco usar Antes de botar a mão dentro do buraco Vou ensinar pra vocês aqui Tô com facão E um velho cavadorzinho, véi Só tá ruim o cabo, né Que eu botei de última hora Só pra Mostrar pra vocês Chegando aqui no buraco aqui Beleza Um buraco aqui Vocês podem ver, ó Um pouco habitado Pra ali pra frente, ó Né Cheguei aqui nesse buraco aqui Vou fazer aqui Uma demonstração Beleza De como eu faço Cada um tem aí seu jeito Seu Seu gosto aí, né De como faz Quando chega no buraco, né De ter a sua ação Então o que acontece Vamos lá O cachorro acou, galera Vocês vêm de lá pra cá O buraco é aí O cachorro tá latindo, né Pode ser que tenha suspiro Isso aqui é interessante Que tem suspiro Então vai ser melhor ainda De eu explicar pra vocês Algumas coisas Se tiver suspiro Assim que você chegar, né Com os parceiros Só Você fica assim Meio de tampar logo O tanto de O tanto de saída Que tiver, né Perto aqui Por exemplo Se tiver Boca Que nem tem aqui, ó Pro lado de outro Perna, né Você vai tampar aqui, ó Você tampa um E tampa outro, né Tampa primeiro a daqui Que se ele tiver de frente Ele pular Os cachorros Caem em algum trecho, né Aí Com o que é que você vai tampar? Às vezes com o cavador Que você anda Com o ampar Com o picareto, né Tá com o picareto Na boca do buraco Pronto Tampou Se liga primeiro Se não tem a beia Por perto, né Também Pode dar uma olhada Bem daquele jeito Né Se não tem cobra Bicho por perto de você Pronto, né E se for o caso de sol Uma boca só Pronto Você tampou a boca Chegou aqui Tampou a boca Tira os cachorros de cima, né Amarra se quiser também É bom deixar um solto Se você andar com mais de um O que é que acontece Do bicho pular E você solta, né Solta principalmente Para prender Já se você vem aqui, ó Né O que é que eu faço? Eu venho aqui, galera Ó Cachorro, né Sai, sai, sai aí Como vocês podem ver aí, né A maioria nós tampa Tampa O que é que eu faço? Eu venho bem para longe, né Tem vez Já fico meio veaco Olhando de longe, né De lado Vou tirando o cavadorzinho Olhando assim Se não tem Se o tatu não está Na boca do buraco, né O rabo do tatu Olhando de longe Com cuidado Olhando de todos os ângulos Depois começa a cavar, né Talvez Às vezes só com uma vaquetinha De longe, né Com sua mão Sua mão aqui, ó De longe Aqui, ó Você vai com sua mão aqui longe, ó De longe de lá Se tiver uma cobra, galera Vocês sabem que Vai ter a cara Então, olha aí, ó Galera Estão ensinando ele aí Está bem caminhado Só falta saltar Um tatu de noite À noite Aí o que acontece Não estou explicando para vocês, né Que se tiver uma cobra Vocês sabem Perigoso, galera Cascavel, ela fica De frente para o buraco, né Então Todo cuidado é pouco Aí pronto Você chegou, né Viu que o buraco é fundo E a caça talvez Está cavando longe Aí você começa a cavar, né Os parceiros Cavador, picareto, né Tira Aí E eu prefiro assim Eu começo entupindo a boca Sabe Eu começo entupindo Porque se ele se virar Para você não deixar a boca Do buraco aberta, né E a posição De frente para o buraco Depois que você corrigir o buraco Vê que não tem nada Fica nessa posição aqui E se o tatu pular Se o tatu pular em seus feitos A gente acha que você pegar ele É grande também, né Olha Na região E vai rebaixando Né Deixa eu passar para essa outra mão Direita Você vai rebaixando o buraco aqui Rebaixando, rebaixando Cá no certo meio No certo ponto, né Rebaixando o buraco aqui Pá, pá, pá Rebaixando Aí depois você vai tirando a terra Tirando a terra Sempre olhando, né Botando a Chadeca no meio Você não vai cavar muito Depois você vai corrigindo Se não tem Se não tem perna, né Se não tem alguma boca Se ele não entrou Aí vai Olhando, né E tirando a terra Tirando a terra Tirando a terra Cavando na terra Chegando o bicho, né Olhando com cuidado De cobra De inseto, né Por isso que eu digo a você A questão da luva Viu Como é bom Catingona aí, galera Bem cedinho agora Vamos entrar aqui de noite Para vocês verem aí Botado no bicho aí Com mais ser ligeiro Pronto Aqui cavando, né Aí cavou, cavou E pronto Encontrou Você viu que encostou no bicho, né Bateu no bicho Aí você deixa aqui, ó Né E aí vai Tampa a frente, né Imprensando o bicho para lá E vai tirando a terra para trás Cuidado para ele não se virar Para não pular, né Você tira a terra todinha Aí desentupindo Chego De preferência, galera Eu indico você Chegar o mais perto dele possível Do rabo dele, né Porque tem a galera que Eu já fiz isso Essa loucura, viu Mas Hoje eu estou mais veiado De você ver o Você alumiar lá dentro Ver o rabo do bicho lá E socar o bração lá para dentro Para pegar, né Se tiver de luva Até vai Até eu Sou meio danado Eu gosto de Se eu estiver preparado com luva, galera Eu pego Eu botar a mão e pego Mas se não É difícil fazer isso, né Ver o rabo do bicho lá na frente Só se não tiver jeito Você vê que ele está andando muito rápido, né Se você tiver essa chance Nós fizemos isso com o pé, né Ele anda muito ligeiro Você Se arriscar e segurar nele E tentar puxar, né Para ele não cavar muito Então é só um lugar duro Onde que você chegar O mais próximo dele possível, né Do rabo dele Porque o rabo dele já fica todo de fora Aí você não vai ter muito risco, né Perigo de colocar a sua mão lá para dentro Você puxou Pronto, né Vamos ver aqui, ó Um exemplo aqui É o rabo do tatu Esse buraco tem pé, né Galera Para lá aí Tenho certeza que entrou um bicho ali Que está liso Ali do outro lado, ó Para afundar a minha mão muito para lá não Pronto Aí você Um exemplo Você descobriu o rabo do tatu, né O tatu está aí doido Pronto Aí você vem aqui Você apoia, né Puxa Os bichos Para dar cestinha Para fazer a soltura Né E se for o caso De uma necessidade aí Extrema mesmo Você pega para o seu alimento Para o seu consumo Para você se alimentar Aí se não Você solta, galera, né Para preservar A área É muito bom, viu Ensinar a cachorrada Fazer o bolão aí Como a galera gosta, né Então não tem pareia não, viu É bom demais Soltar aí no lugar que não tem, né Veio aí que nem eu faço muito Pego no lugar que tem muito Solto no lugar que tem menos E por aí vai Sempre controlando e preservando Tendo certo controle, né E principalmente se for fêmea, né E macho principalmente também Porque sem o macho também Os dois é o principal Porque a fêmea Reproduz, né E precisa do macho, né E a fêmea não vai Conseguir Sozinha, né Tem que ter o O macho também Então É essencial Vamos dizer assim Aí você vem aqui Puxa o bitelo, ó Puxa o bitelo fora aí, galera Viu E por aí vai Aí você Depois que puxar, ó Corre, se não tem Acontece de ter outro Para frente, outro bicho, né Olha para um lado de outro Se não tem perna Por aí vai E é isso aí, galera Não perde muito, né Esses ensinamentos aí Eu vou trazer para você A história aí De um dia que a casca Andou me pegando Mas não foi no buraco, não Não, foi no buraco Só que ela estava fora, né E veio me encontrar Essa história aí foi Andava eu e dois colegas meus Galera, aconteceu Aconteceu esse Esse caso aí, viu A cascavel veio me encontrar Não sei o que foi que nós fizemos Não sei se no buraco dela tinha ninho Né Se no buraco do tatuco Nós caímos tinha ninho Alguma coisa Eu sei que essa cascavel veio Para me comer, meu amigo De loja Né E eu vou estar trazendo Essa história para vocês aí Beleza Esse caso aí Dessa caçada que teve Você deixa aí nos comentários Galera, eu vou pedir também A vocês aí para Né É Pedir aí Que vocês tragam É umas ideias também De vídeo, né De vídeo diferenciado também Eu estou trazendo para vocês Beleza Gosto muito Estar trazendo esses conteúdos Diferenciados É melhor pedir a vocês aí A opinião de vocês também Sobre outros conteúdos, né Da caatinga O que é que vocês gostam Pode comentar aí Que eu vou estar trazendo aí Se vocês pedirem aí Eu estou podendo Eu faço na hora Então Eu quero agradecer aí A cada um Os 70 mil inscritos Muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Eu agradecer aí A Deus também, né Porque Vocês sabem como é Nosso conteúdo, né Do sertão Sobre a caça Caçada Vocês sabem que Infelizmente É ilegal O Brasil Vem aí É complicado demais Mas nossa cultura É uma nossa cultura É uma tradição nossa E nós não deixamos nunca, não Por isso é da vez que nós Nós não acabamos, não, galera Vamos estar aí Para sempre aí Independente aí De ser legal ou não, né Nós Sabemos fazer Nossas caçadas controladas Preservando Passando vários ensinamentos Para vocês Porque é ilegal Que nós Não vamos fazer Isso, não, né Nós Se criamos E nascemos Nascemos E se criamos assim, né Um mato aí Fazendo o que nós mais gostamos Então É assim, né Peder aí a Deus aí Que um dia Esse negócio aí mude, viu Fica melhor para nós Beleza Pois vou estar Indo para frente, né Espero que eu tenha Explicado tudo para vocês Se eu necessitei de alguma coisa Beleza De corrigir o buraco e tudo, né E é isso aí Por aí vai Passando ensinamento Para vocês aí Apesar de eu ser Meio novo ainda também, né Mas Já tenho muita experiência, galera No mato, viu Pois É isso aí Espero que vocês tenham gostado Senta o dedo no like aí Com força Se inscreve Compartilha Beleza Eu estou indo para casa ali agora Resolver outras coisas Né Depois vou fazer um vídeo aí Mostrando meu dia a dia também, galera Cuidando da bicharada aí Da roça Das coisas Viu Que é o que eu mais gosto de fazer É estar no mato É estar no mato, galera É Em contato com a natureza 24 horas Olhando uma coisa e outra, viu Pois Valeu Próximo aí, menino Próximo aí Próximo aí Próximo aí